Música O plenário discutiu nesta terça-feira o projeto de lei complementar de autoria do Ministério Público do Estado do Rio que altera a lei orgânica da instituição para estabelecer algumas modificações entre elas o período de estágio no MP, que será reduzido de três para dois anos O texto exclui a obrigação de concurso público administrado pela Corregedoria do Ministério Público para o ingresso dos estagiários na instituição O projeto também determina a venda de imóvel localizado no município de São Gonçalo A matéria recebeu nove emendas e vai ser analisada pelas comissões Pode ser alterada a lei que trata do imposto sobre a transição causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITD O projeto do deputado Luiz Paulo diz que em caso de conversão do inventário judicial para extrajudicial o contribuinte terá 90 dias para enviar a declaração sobre o fato gerador do imposto ao Estado Depois desse prazo será cobrada multa A proposta também determina como deve ser feita a cobrança do imposto sobre bens móveis e imóveis no exterior O parlamentar estima que as alterações vão gerar um aumento anual na arrecadação do Estado de aproximadamente 300 milhões de reais O texto recebeu dez emendas e retorna às comissões Visa discutir a questão de como cobra o ITD Se cobra daqueles somente que faz a doação ou faz a transmissão morando aqui Se eventualmente estão no exterior ou não E na redação que fizemos foi na expectativa de aumentar a receita Mas existem correntes fazendárias que me procuraram no dia de hoje Com dúvidas sobre essa matéria Porque poderia haver fuga Para alguns doadores fazerem isso em outras unidades federativas Que praticam alíquotas menores O projeto recebeu diversas emendas nesse aspecto Recebeu um total de dez emendas E até lá essas discussões serão aprofundadas E o substitutivo dará a redação final do mesmo O projeto da deputada Tia Ju e dos deputados Carlos Macedo e Daniel Librelon Determina que o cristianismo deve ser reconhecido Como manifestação cultural do Estado do Rio de Janeiro A proposta foi aprovada em primeira discussão E ainda retorna ao plenário para a segunda votação Os agentes de trânsito do Estado do Rio devem abordar diretamente os motoristas que cometerem infrações Como dirigir sem cinto de segurança, manuseando telefone celular ou sem calçado Adequado para conduzir veículos É o que diz o projeto dos deputados subtenente Bernardo e Rosenberg Reis Que foi aprovado e vai ser analisado pelo governador Segundo o texto, o condutor deve assinar o auto de infração Que passa a valer como notificação de penalidade Vivemos num país que é a indústria da multa aqui no Brasil E principalmente aqui no Rio de Janeiro Então não é justo um agente de trânsito, seja ele um guarda municipal Pode ser até um policial Aplicar uma multa de uma pessoa que não foi abordada E dizer que ele não está usando o cinto Dizer que ele está usando o telefone E muitas das vezes o carro dele tem isso filme Então como é que ele vai identificar se essa pessoa estava cometendo essa infração ou não Aplicar uma multa de uma pessoa que não foi abordada